Na madrugada desta quinta-feira, uma loja no centro do município de Laguna foi furtada. Segundo o delegado Flávio Costa Gorla, o ladrão entrou pela porta principal do estabelecimento sem deixar sinais de arrombamento. Na ação criminosa, o ladrão acabou levando peças dos computadores utilizados na loja e algumas roupas. Foi instaurado um inquérito policial para apurar a autoria do delito.